A notícia que anima todo mundo é ver vagabundo se lascando. Dois indivíduos que planejavam assaltar um carro. O problema é que o carro que eles escolheram para roubar é uma viatura da polícia militar descaracterizada. Os policiais que estavam fazendo o serviço de inteligência atendendo uma ocorrência reagiram ao assalto. Resultado, dois pebas baleados. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O fato aconteceu no finalzinho da noite, começo da madrugada. Os policiais militares do Águia 22, o serviço de inteligência da polícia militar aqui de Itaguatinga, estavam atendendo a uma ocorrência fazendo os levantamentos aqui na QNM 22. Quando ao parar numa esquina para ver a placa do endereço, dois indivíduos surgiram um de cada lado do veículo, saindo dos pontos mais escuros da rua e tentaram abordar quem eles achavam que era uma vítima, dono de um carro. Os policiais então viram a situação, ouviram uma voz de assalto e reagiram. Os dois indivíduos foram transportados até o hospital e as armas foram apreendidas. A central de operações da polícia militar repassou uma ocorrência de possível disparo de arma de fogo na altura da QNM 42, Itaguatinga. Uma equipe caracterizada estava fazendo patrulhamento no local e uma equipe descaracterizada estava nas proximidades, verificando se aparecia algum movimento diferente, alguém suspeito. E nesse momento, dois indivíduos apareceram próximo desse veículo, essa viatura descaracterizada, e anunciaram assalto. Um de cada lado da viatura estava com uma arma de fogo, na verdade era um simulacro, e anunciaram assalto. Nesse momento houve a reação, legítima defesa por parte da equipe que estava nessa viatura, e os dois indivíduos foram baleados, um baleado no quadril e o outro baleado na perna, socorridas ao Hospital Regional de Itaguatinga, estão em procedimento cirúrgico, e principalmente o nosso efetivo está bem, sem lesões, estão todos bem, e agora finalizando aqui a ocorrência na delegacia. Essas foram as armas que foram apreendidas com os dois indivíduos que tentaram com o assalto e escolheram justamente uma viatura da polícia para tentar fazer o ganho. São dois simulacros de arma de fogo, duas pistolas. Tudo indica que eles imaginavam que era um carro civil de um indivíduo, um cidadão comum. No entanto, haviam três policiais militares dentro desse carro, dentro dessa viatura descaracterizada, que tiveram a oportunidade de reagir e obtiveram êxito na reação. DF Alerta. A verdade na lata.